Qual era o contexto espiritual, histórico, religioso e social da Reforma Protestante? É isso que você verá no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Embora predominantemente religioso, a Reforma Protestante teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais do século XVI. Na economia, contribuiu para a Reforma fenômenos como o final do feudalismo, o desenvolvimento do capitalismo e a crescente urbanização. A Reforma foi um protesto contra a opulência da Igreja Majoritária e suas contínuas interferências na economia das nações europeias através de inúmeros impostos eclesiásticos e outros meios. Na área espiritual, havia insegurança e ansiedade acerca da salvação em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil ou matemática da salvação, débitos igual pecados e créditos igual boas obras. No final da Idade Média, veio o surgimento dos Estados Nacionais, eleição do imperador Rudolf von Rappsburg em 1273 na Alemanha, o fortalecimento da monarquia francesa com Felipe IV Belo, a primeira reunião do Parlamento Inglês em 1295, o declínio do papado, o papa arrogante Bonifácio VIII e as extravagâncias do papa Clemente. Era um contexto na situação religiosa meritórica, meritórica de digna, credora, louvável, merecedor de mérito, apreço de louvor, elogio, com suas missas pelos mortos, crença no purgatório e invocação dos santos e Maria, grande ressentimento contra a Igreja por causa dos abusos praticados e do desvio dos propósitos. Os papas do Renascimento, final do século XV e início do século XVI, eram mais estadistas e patronos das artes e da cultura do que pastores do seu rebanho. A instituição papal continuou em declínio com muitas lutas políticas, simonia, compra ou venda ilícita de coisas espirituais, nepotismo, falta de liderança espiritual, aumento dos gastos e novos impostos eclesiásticos. Papa Leão X, de 1513 a 1521, contemporâneo de Lutero, teria dito, agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Elementos que caracterizavam a sociedade europeia às vésperas da Reforma eram muita violência, baixa expectativa de vida, profundos contrastes socioeconômicos, sentimentos nacionalistas crescentes, insatisfação tanto dos governantes como do povo em relação à Igreja, principalmente ao alto, clero e a Roma. A Reforma Protestante chamou a atenção para as verdades doutrinárias e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja Medieval. Foi um movimento restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. A Reforma Protestante contribuiu para o retorno às Escrituras, centralidade de Cristo, salvação vista como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. A Reforma Protestante Amém.